Aristano Cegladoso, segura a forma da evidência, vou no menor Pai mercearia do meu amigo Pedrão e o meu amigo Cabelinha e Angico Tonto, valeu garotos Um garçom traga uma gelada, eu quero afocar minhas mágoas Quero beber até cair, pra esquecer essa maldita, malvada Diana Diana, você me mentiu, jurou me amar a vida inteira Só que você vacilou, pisou na porta, na minha boca caiu de bobeira Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo crer Diana, você é bandida E arruinou minha vida Perdi o meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me encordura noite e dia Eu bebo e choro e fico nessa agonia Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo crer Frete de mudança é com nossos amigos Clássio, Dimael e Vane Cleia Mais uma vez juntinho com os evidentes do forró Diana, você é bandida E arruinou minha vida Perdi o meu peito e o coração Que o tempo não cicatriza Diana, você é um vício Paixão que criou raiz Me encordura noite e dia Eu bebo e choro e fico nessa agonia Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Diana, sua casa caiu Não adianta mentir que todo mundo crer Diana, sua casa caiu, caiu, caiu Cleiton Turismo, todas as quartas de Campo Alegre a Brasília E todos os sábados de Brasília a Campo Alegre de Lourdes Valeu garoto Vai entrar no bailão, levantando a galera Vou levar a alegria e espantar a tristeza e a soledão Vou fazer o poeirão, levantar no salão Vou gastar minha bota dançando forró e também no verão E no balanço da negra, quebrando em cima, quebrando embaixo Subindo e descendo, descendo e subindo No eficiente da viola, leve ela nos braços Essa mistura danada, safona e viola Viola e safona, mulher com marido Mulher desse marido, acaba engavando a mulher no amigo E no balanço da negra, quebrando em cima Quebrando embaixo, subindo e descendo, descendo e subindo No eficiente da viola, leve ela nos braços Essa mistura danada, safona e viola Viola e safona, mulher com marido Mulher desse marido, acaba engavando a mulher no amigo Balançando o povão, alegria em geral É o som satanejo que veio do sul e também do sertão Todo mundo dançando, esse baile animado No choro de acordão, no rasgado da gaita E no balanço da negra, quebrando em cima Quebrando embaixo, subindo e descendo, descendo e subindo No eficiente da viola, leve ela nos braços Essa mistura danada, safona e viola Viola e safona, mulher com marido Mulher desse marido, acaba engavando a mulher do amigo E no balanço da negra, quebrando em cima Quebrando embaixo, subindo e descendo e descendo Subindo o reflique da viola, leve ela nos braços Essa mistura danada, safona e viola Viola e safona, mulher com marido Mulher desse marido, acaba engavando a mulher do amigo Arrô, meu amigo Ed Carlos E o seu irmão Enilson Martins Valeu garotos, por estar juntinho com os evidentes Volume 9 Ei amor, vamos conversar Preciso tanto te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra cuidar Pense bem o que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar E faz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali num bar É nesta hora Que o homem chora Por favor escuta Não destruia o nosso lar Alô meu amigo Adriano E seu pai Ademar Da banca eletrônica Na praça da Orla E Campo Alegre Valeu gente Ei amor, vamos conversar Preciso tanto te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não venha com essa desconfiança Nem com essa ignorância Temos nossos filhos pra cuidar Pense bem o que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar E faz as malas A casa é nossa Por nossa senhora Eu estava ali num bar É nesta hora Que o homem chora Por favor escuta Não destruia o nosso lar Oh, oh, são evidente Vol. 9 Eu nasci no mês de agosto O mês da flor do IP Os campos ficam floridos Pela gostar a gente vê Mas para mim é tristeza Não posso me compreender Eu nasci no mês de agosto Mas foi só para sofrer Ai, 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 ai Valdiano Ivan Ail do Turismo De segunda a sexta de campo Alegre a São Raimundo no Rato E o seu irmão Sulo do Paredão Arrocha o som aí, garoto Da minha infância querida Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Na porta da minha escola Um lindo pé de bem Na hora do meu recreio Ali eu me descansava Parece que a dor dizia A minha infância Terminava Ai, 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 ai Agora moçada balançar ao vivo Com o Rosão Evidentes No volume 9 Logo veio a mocidade Pequenos dias e sonhos Passou na velocidade De um terminade E um sonho Transformando o meu sorriso Num simples amargo branco Que chora ao ver no presente Esses meus cabelos brancos Ai, 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 ai Chacra, lazer e motel Autopeças em Campo Alegre Organização nosso amigo Chapolin Valeu campeão Agora velho e cansado Me restam poucas lembranças Olho no campo da vida Pequenas rosas balanças No mês de agosto Eu vejo Os lindos pés de IP As flores nascem de novo Só eu não volto a nascer Ai, ai, ai Aqui vai um abraço especial Dos evidentes do forró Para o meu amigo Maelson Show Em Guaribas e Piauí Alô meu amigo Gilvan de Volgação De todo o Brasil Se segura meus amigos Quando ela passa Tão linda e toda cheia de graça Até o sorveteiro lá passa Discretamente arrisca o olhar Feito uma miss Faz da rua uma passarela Desfilando o pênis Lavarela Deixando seu perfume no ar Fiz de todo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance Quero uma chance De falar dos meus sentimentos Eu vivo esperando momentos De ganhar o coração Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre vou abraça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou pegar Essa mulher amada Cabeça aos pés Bora moçada Vamos curtir Forrozão de dente ao vivo Oh meu Deus Ache o menor Quando ela passa Tão linda Tão linda e toda cheia de graça Até o sorveteiro lá passa Discretamente arrisca o olhar Feito uma miss Faz da rua uma passarela Desfilando o pênis Lavarela Deixando seu perfume no ar Fiz de tudo Pra chamar a sua atenção E falar que o meu coração Está apaixonado por ela Quero uma chance De falar dos meus sentimentos Eu vivo esperando momentos De ganhar o coração dela Eu fiquei seu fã Do primeiro olhar Sempre boa abraça Com o peito em braça Pra ver ela passar Ela é demais Essa menina é dez Um dia vou pegar Essa mulher e amar Da cabeça aos pés Tchau 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 Oi moçada Por razão evidente Vol. 9 Vai restaurante Boi na abraça Rua Coronel Luiz Antônio Organização Netal e Família Eu frequento lá Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Sem o amor da minha vida Sou um vento sem saída Não sei o que vou fazer Estou morrendo aos poucos Por causa da provada A saudade é uma doença Todo dia ela maltrata Estou morrendo aos poucos Por causa da provada A saudade é uma doença Todo dia ela maltrata Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Fora moçada Fora razão evidente Fora 1 e 9 Vamos curtir Minha força está acabando O meu coração parando Estou chegando ao fim Eu paro pra pensar Como pode acontecer Pra curar minha doença É só eu te ver Eu paro pra pensar Como pode acontecer Pra curar minha doença É só eu te ver Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Eu vou beber, beber Eu vou chorar, chorar Pois o amor da minha vida Foi embora se avisar Bora moçada da Bahia Vamos curtir Forrozão evidente ao vivo Marciano cabeleireiro Do salão estilo artes Em bandeira de baixo Valeu garoto Falar que me esqueceram é fácil Difícil é ter que provar Sei que ainda pensa em mim Na hora que vai se deitar Às vezes pega o telefone Até pensa em me ligar Aí lhe bate o desespero Pois já tem outro em seu lugar Liga pra mim pra dizer que não vive sem mim E que você foi bandida E que você foi bandida Está sozinha aí Liga pra mim pra dizer que ainda me adora Quer voltar arrependida e os seus olhos choram Um abraço a nossa amiga Maria do Socorro Em São Paulo Valeu pelo carinho Com os evidentes Vamos nove Falar que me esqueceram é fácil Difícil é ter que provar Sei que ainda pensa em mim Na hora que vai se deitar Às vezes pega o telefone Até pensa em me ligar Aí lhe bate o desespero Pois já tem outro em seu lugar Liga pra mim pra dizer que não vive sem mim E que você foi bandida Está sozinha aí Liga pra mim pra dizer que ainda me adora Quer voltar arrependida e os seus olhos choram Música 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 Bora moçada Vamos curtir Forrozão Evidentes Vol. 9 Especial pro meu cunhado Domingo O Bapé de Manguba em Lagoa do Sal Valeu O meu amor por você é tão grande Tão grande E jamais consigo esquecer O meu amor por você é tão grande Tão grande Esteja onde estiver Mas sempre vou lembrar de você Às vezes fico chorando Pensando Como eu posso gostar tanto de alguém Que só me faz sofrer E me faz chorar Eu me acabo na bebida Eu bebo tentando esquecer Quanto mais eu bebo Mais lembro de você Quanto mais eu bebo Mais lembro de você Eu fico só bebendo pinga Queria tanto poder te ver Olhar nos seus olhos e falar pra você Que eu só sei te querer O meu amor por você é tão grande Tão grande Que jamais consigo esquecer O meu amor por você é tão grande Tão grande Esteja onde estiver Eu sempre vou lembrar de você O meu amor por você é tão grande Tão grande Que jamais consigo esquecer O meu amor por você é tão grande Tão grande Esteja onde estiver Eu sempre vou lembrar de você Às vezes fico chorando Pensando Como eu posso gostar tanto de alguém Que só me faz sofrer E me faz chorar Eu me acabo na bebida Eu bebo tentando esquecer Quanto mais eu bebo Mais lembro de você Quanto mais eu bebo Mais lembro de você Eu fico só bebendo pinga Queria tanto poder te ver Olhar nos seus olhos e falar pra você E eu só sei E eu só sei te querer O meu amor por você é tão grande Tão grande Que jamais consigo esquecer O meu amor por você é tão grande Tão grande Tão grande Agora moçada, vamos curtir Por razão evidente, volume 9 Agora em 2020 Alô Elivandro em Brasília, vamos curtir Alô Derito, vai curtir o rapaz Alô galera do Domingo Velho, ô meu Deus Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que fosse me fazer sofrer Quem diria que tudo acabasse assim Logo alguém que jurou tanto amor sem fim Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que fosse me fazer sofrer Quem diria que tudo acabasse assim Logo alguém que jurou tanto amor sem fim Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Amar como eu amo, nunca amei ninguém Não é tão fácil, não é tão fácil quanto parece Um grande amor, um grande amor, nunca se esquece Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Amar como eu amo, nunca amei ninguém Não é tão fácil, não é tão fácil quanto parece Um grande amor, um grande amor, nunca se esquece Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que fosse me fazer sofrer Quem diria que tudo acabasse assim Logo alguém que jurou tanto amor sem fim Quem diria que pudesse me esquecer Quem diria que fosse me fazer sofrer Quem diria que tudo acabasse assim Logo alguém que jurou tanto amor sem fim Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Amar como eu amo, nunca amei ninguém Não é tão fácil, não é tão fácil quanto parece Um grande amor, um grande amor, nunca se esquece Eu nunca pensei em gostar tanto de alguém Amar como eu amo, nunca amei ninguém Não é tão fácil, não é tão fácil quanto parece Não é tão fácil, não é tão fácil quanto parece Um grande amor, um grande amor, nunca se esquece 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 Atende esse telefone, eu preciso te dizer Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Bora moçada, é paixão, é paixão Oh meu Deus Alô Hernandes Cabelereiro, em Jardim Aliança Vasco, valeu garoto Fui procurar, um alguém que me deixou Bati na porta, mas ninguém me atendeu Será que ainda lembra de mim? Ou você já me esqueceu? Eu entrei pra dentro do carro E fiz uma ligação O telefone tocava, e nem sequer ela me atendeu O telefone tocava, e nem sequer ela me atendeu Atende esse telefone, eu preciso te falar O quanto eu estou sofrendo Com a falta que você me faz Atende esse telefone, eu preciso te dizer Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Viver Mrs. Briga bajou Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver Viver de tantos seus carinhos, pra mim não é possível viver A graça de meninais, pra mim não é possível viver E tem que sereno, que quer ter ninguém Obrigado.